Bom galera, tá aí ó, vocês podem ver, formamos aí, tiramos a tábua, tudo certinho, agora vamos dar continuidade aí no nosso sintamento aí como mostrei pra vocês, falta essa parte aqui ó, em geral, beleza? Então tá aí ó, tiramos a tábua, tudo certinho, sintamento perfeito aí, beleza? Concreta, eu já falei o traço que nós utilizamos que é 6 latas de areia, 1 saco de cimento e 6 latas de pedra, beleza? Então tá aí. Bom galera, tá aí a outra parte aqui onde foi que ficou a emenda onde eu mostrei pra vocês aí ó, tá vendo? Aqui é a outra parte agora, a gente vai tá concretando, fizemos a caixaria, já prendemos a madeirinha aí ó, esse é o restante que tá faltando aí pra gente terminar esse sintamento aqui, pra poder tá colocando a laje, esperar secar 3 dias né, pra gente tá desformando aí, fazer a cura e tá tirando as madeiras aí pra poder apoiar as vigas aí, colocar a laje, montar a laje, beleza? Então tá aí ó, como vocês podem ver ó, tudo bem travado, certinho, aprumado ó, vocês podem ver trava no meio, trava nas pontas, pra poder tá ajudando aí os quadros ó, beleza? Vamos tá deixando a caixa abrir, tudo bem travado aí, beleza? Então tá aí, essa parte ali já tá pronta, os conduítes lá embaixo passados também, como vocês podem ver, os canos lá do banheiro, beleza? E é isso aí, não pode esquecer de nada, nem os canos e nem os conduítes, senão depois, meu amigo, é dor de cabeça, beleza? Então essa parte tá pronta, vamos concretar essa parte agora aqui ó, beleza? Então nos acompanha aí no vídeo. Bom galera, é outro detalhe aqui ó, como vocês podem ver ó, os conduítes estão aí presos, passados por dentro, molem a caixa, não se esqueçam de tá molhando a caixaria aí ó, como vocês podem ver, beleza? É, os espaçadores ali ó, tá vendo? Embaixo, garantindo que a ferragem não vai abaixar, encostar na, apesar de tá bem amarrado, não vai tá encostando aí na, no fundo do tijolo aí da lajota aí ó, beleza? Esse é outro detalhe aí, mole bem a caixaria antes de tá concreçando, beleza? Bom galera, além de eu bater o concreto tem que ser nesse ponto aí ó, como vocês podem ver ó, dessa forma aqui ó, além da gente dar uma batidinha na caixaria. Aqui ó, eu tenho esse auxílio desse ferro aqui ó, esses pontos cruzados aqui entre o pilaia, que eu costumo socar bem ó, fazendo vibrando aí, pra poder penetrar bem dentro da ferragem, eu vou batendo também, beleza? Beleza ó, esse aqui eu utilizo esse ferro aqui de apoio sempre quando eu vou fazer o cintamento, beleza? Beleza ó, vou aqui garantindo que ele vai tá descendo lá pro fundo ó, tá vendo? Ó, garantindo, dou umas batidinhas. Sempre você tem que dar dano vibrado, você não pode é vibrar em excesso, beleza? Ó, falta acertar, vai sempre enchendo, enche um pouquinho a mais pra medida que você tem aí, que depois de costuma dar uma abaixadinha, pouquinho, mas dá uma abaixadinha enquanto tá secado. Beleza? Então tá aí ó, tem sempre um auxílio desse aqui pra tá vibrado, um ferro, alguma coisa aí, beleza? Tá aí como é que tá ficando. Bom, essa parte aqui ó, já finalizamos, agora vamos dar sequência pra lá ó, beleza? Aqui eu coloco um pedaço de isopor aqui pra auxiliar, que aqui vai ter uma emenda pra cá ó, beleza? Só pra tá fechando aí, depois na retirada fica mais fácil. Beleza? Então essa parte aqui já foi concretada, vamos dar sequência aqui agora. Bom galera, essa parte aqui já acabamos de concretar ó, vocês podem ver, estamos lá embaixo. Lá perto onde vai ser embaixo um banheiro, em cima também vai ser um banheiro. E a parte do cano ali ó, vocês podem ver. Aqui vamos entrar depois naquela ali, entrar lá de baixo lá e fazer a viga aérea, que é aquela lá ó, aquela cinta aérea lá de baixo. Beleza? Então tá aí ó, como é que tá ficando. Concretado ó, não abre. Deixa eu mostrar aqui ó, que passa um fio também de energia, tem que tomar muito cuidado ó, não abre ó. Pra você ter ideia, não abre essa técnica aqui do preguinho. Sem chance de tá abrindo, ó. Sem chance nenhuma de abrir. Beleza? É bem rápido, bem fácil de tá fazendo, te dar uma garantia que não vai abrir. Fica show de bola. Então tá aí ó, essa parte aqui já tá concretada aí ó. Vamos dar sequência aí pra frente aí ó. Beleza? Conta aí ó, como tá ficando aí ó. Dá um giro aí pra você ver, como tá ficando o serviço aí ó. Enquanto o nosso traço de massa tá sendo preparado. Segundo, traço de massa. Primeiro fizemos esse helio aí ó. Começamos aqui nesse helio. Já estamos aqui ó. Beleza? Então tá aí ó, como é que tá ficando o nosso trabalho aí. Bom galera, finalizamos aí esse canto aí ó, como vocês podem ver, até lá embaixo. Ó. Agora estamos dando sequência aqui ó. Ó. Falta ali, ali pra terminar. Terminamos aquela parte ali ó. Como vocês podem ver. Beleza? Agora vamos fazer essa aqui. Tá terminando esse restante aqui ó. Beleza? Então tá aí ó. Bom galera, tá aí ó. Terminamos agora, como vocês podem ver. Já escure, tá escurecendo né. Como vocês podem ver, tá aí ó. Cintamento então, tá todo terminado aí. Só a gente tá colocando aí, esperando secar, durante três dias pra desformar. Nesse período a gente faz a cura aí, a hidratação dessa cinta aí. Pra depois tá desformando, depois de três dias. E tá apoiando a laje, beleza? Então tá aí, o cintamento tá pronto aí. Como vocês podem ver. Terminamos agora. Esse aí, é o nosso cintamento aí. Colocando laje em casa antiga aí, o nosso vídeo. O cintamento já está pronto. Beleza? Então tá aí. Aqui é uma viga aérea, como vocês podem ver. Aí ó. Então tá aí galera. Fiz isso. O cintamento está pronto. Tchau. 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 Tchau.